A banda mais bonita da cidade está em turnê nacional com um novo trabalho para celebrar este novo momento no palco. Com a plateia curitibana, oficializa a novidade com um show aqui na capital. Os repórteres Vinícius Carrasco e Fernando Valenga bateram um papo com a banda e convidadas e trazem os detalhes para a gente já entrar no clima. Olha só! Mare Alta, enfim, é o título do novo EP que a banda mais bonita da cidade prepara para o público com uma série de shows que tem, inclusive, estreia no Guairinha no dia 5 de agosto. A gente conversa um pouquinho, o grupo nos recebeu aqui no estúdio, onde eles preparam esse trabalho tão bonito. O Iara, vamos falar um pouquinho o que o público pode conferir nesse novo trabalho. Bom, esse EP vem de um momento muito louco que a gente estava vivendo, né? A pandemia, onde a gente teve que inventar coisas para fazer em versões reduzidas. Então, eu e o Vini, a gente inventou a Super Live, que era um projeto em que a gente convidava artistas para participar virtualmente ali com a gente. E eu acho que teve um encontro tão forte com o público, assim, a gente foi meio cúmplice, né? Todo mundo ali naquele momento. E assim que foi possível que a gente voltasse para os palcos, voltasse a produzir, a gente ficou com muita vontade de ter um registro oficial, assim, desse momento. Boa noite! Bem-vindos à nossa Super Live! E vocês deram spoiler nessas Super Lives já do que o álbum traz, reserva, né? Para o público. A Rubia foi uma das participantes, assim, da Super Live e quando a gente foi selecionar as músicas para o EP, a gente queria muito que esse nosso encontro estivesse ali, porque foi muito forte, assim, né? Era um momento que a gente achava até... foi a primeira vez que a gente conseguiu cantar juntas e abraçar depois de tudo aquilo, assim, né? E Rubia, como que é participar desse trabalho? Ah, eu estou muito honrada, muito feliz com esse convite, né? E a pandemia foi um processo, né? A gente tentou se reconectar com a gente, se reconectar com o outro, acho que foi um momento de muita força coletiva. E eu acho que isso reverberou nas escolhas que a gente fez dessa parceria, né? Rubia Divina, Banda Mais Bonita, e isso existir, né? Isso acontecer. E cantando meio que, ó, mais lindo ainda e gravando. E é uma música que me pega em vários lugares, né? Dentro desse processo todo que a gente viveu. Então, acho que todas as escolhas que foram feitas foram muito assertivas, assim. Sim. Então, assim, estou muito feliz da gente estar tendo a oportunidade de fazer esse show ao vivo, né? Desde que... Porque são quase dois anos que a gente produziu tudo isso, que isso tudo aconteceu e borbulhou na gente. E a gente agora vai fazer isso olhando no olho do público, olhando nos nossos olhos, no palco, tendo essa sinergia, essa sinergia acontecendo no palco. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis. O trabalho está muito bonito, né? Como a Rubia falou, né? São releituras de algumas músicas, né? Como a do Belchior, Paciência, do Lenine, tem muita coisa. E novos arranjos também, né? Sim. Foi curioso essa coisa das Superlives, porque ela também permitiu que a gente pudesse cantar outras coisas que a gente queria muito cantar, mas que, de repente, não cabem dentro do repertório de um show, né? Às vezes você está escolhendo, tem várias coisas que você quer cantar, mas dentro daquela estrutura não cabe, assim. Então, acho que ela nos permitiu poder escolher um repertório também que fazia muito sentido naquele momento, que era muito coerente como a gente se sentia naquele momento, e experimentar esses arranjos, né? Tentar também colar esse arranjo no que a gente sentia, assim, né? Como, enfim, como narrativa também, que o arranjo também falasse, também emocionasse, assim. E acho que foi, pra gente, foi muito bom. A Uia selecionou algumas músicas, né? Pra, talvez, a gente gravar no disco, e a gente trouxe aqui pro estúdio, né? E o Du e a gente ficou tentando encontrar, assim, umas músicas que tivessem mais a ver, que tivessem um link legal, que tivesse o que a gente dizer também, né? Tipo, como banda, assim, nessas músicas. Desde a produção do EP como produção do disco agora, eu acho que está rolando uma evolução nossa também, né? Do que a banda era, do que a banda vai ser, assim, e, pô, está sendo um processo muito massa também. Poder estar junto com o Vini fazendo isso. O Vini sabe o norte da banda muito bem, né? Já está fazendo faz tempo, né, Vinícius? E aí, pô, poder somar junto com ele é excelente. E tem várias parcerias também, né? Luiz Felipe Le Prevot e outros grandes nomes aí, né? O Luiz Felipe Le Prevot é um parceiro, né? A banda começou muito a partir dele e do Léo, das composições, que eu fui conhecendo deles. Tem a Ana Cardon também, que é uma violonista maravilhosa. Tem Jesus Luma, que eu digo que é uma estrela, assim, que é um artista de Santa Catarina, que também somou demais, assim. Queria que você falasse um pouquinho, Yara, das faixas que vão compor esse EP, né? Que é o primeiro trabalho desde Pissar, de 2020, e desde o último disco que vocês lançaram em 2017. É, o EP já está nas plataformas, né? Já dá pra ouvir. E a gente tem esse poema do Le Prevot, que ele escreveu especialmente pra aquele momento que me emociona muito também, sempre. Acho muito bonito. Tem a ver com vontade, tem a ver com seguir em frente, tem a ver com invenção que talvez esteja entre o que temos de melhor nessa vida. Aí a gente tem Na Hora do Almoço, que é a participação com a Rúbia, que é do Belchior. A música que o Jesus Luma canta também é Belchior, que é... esqueci o nome. Sujeito de Sorte. Sujeito de Sorte, obrigada. Sujeito de Sorte. Tem uma nova versão de Maré Alta, que é uma música da banda também, que a gente gravou no Mais Feliz da Vida. E agora também trouxe uma outra vibe, uma outra roupagem de arranjo. E são essas as faixas. Vamos dar uma palhinha então da parceria de vocês duas, por enquanto? Claro! No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada, selada. Uma grande novidade do show é preparar o público para um novo álbum que está sendo gestado. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse um spoiler, aproveitando que a gente está aqui, sobre esse trabalho. Esse é o meu spoiler mais lindo! Está sendo gestado aí, com a participação da Clubber. Bom, a gente está produzindo o disco novo, eu conheci o trabalho da Clubber através do Léo, eu acho, e teve uma música em específico que eu ouvi, me emocionou muito, muito, muito. E aí a gente convidou oficialmente ela para participar do disco e cantando a própria música Promissões. Para mim é muito, muito especial, eu lembro da cultura de 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, vendo a banda mais bonita acontecer. E aí de repente, né, eu me mudei para Curitiba em 2017, e hoje eu sou super amiga do Léo, toco com ele, a gente tem uma relação muito próxima. E aí, enfim, além do Léo, está hoje vendo uma música minha sendo gravada pela banda, tipo, muito especial, fiquei super emocionada. Eu vou, eu vou ir-me embora, decidi-me agora, e me de uma vez. Vamos falar do show no Guairinha, no dia 5 de agosto, tem sucessos também, né, os clássicos da banda que não podem faltar. Tem, isso é uma coisa muito louca, assim, de fazer repertório, que parece que tem uma parte do repertório que é mais mutável, assim, que a gente consegue, dependendo do lugar, do horário, né, do show, assim, que a gente consegue mudar. Mas tem algumas que elas têm que estar no repertório, que a gente ama e que a gente sabe que o público espera, como oração, por exemplo, né, do Léo. Gente, a gente vai fazer esse show no dia 5, no Guairinha, às 8 horas. A gente tem a honra de ter convidados muito especiais, como o Rubi e Clube, e ainda mais uma galera que vai colar junto, Luiz Felipe Le Prevot, Ana Cardon, Jesus Luma. Está todo mundo convidado, vai ser uma celebração bonita, né? Acho que sim. Muito obrigado pela entrevista, sucesso na turnê e no novo trabalho. Obrigada, sucesso para a gente. Na verdade eu acho que eu amo você melhor que você mesma Eu fumo um cigarro, eu bato um carro, eu espero que você veja Que eu não posso viver sob a mira eterna desses dois olhos frios Olha o tempo passando e a gente parado fazendo cena comigo Que eu amo você? Que eu amo você? Legenda por Sônia Ruberti